E no vídeo de hoje, galera, eu vou compartilhar aqui com vocês, em primeiríssima mão, conteúdo exclusivo aqui no canal, a mais nova versão do aplicativo de segurança da HyperOS, que chega aqui para a gente na versão de número 8.8.0, com o final 1.1. Link para download disponível na descrição do vídeo, vocês já podem baixar e instalar no dispositivo de vocês, não precisa de root e nem de bootload desbloqueado. Como eu sempre aviso aqui no início do vídeo, eu recomendo que vocês assistam o vídeo por completo e no final do vídeo vocês decidem se vão baixar e instalar no dispositivo de vocês, tá? Essa versão aqui, apesar de ser da HyperOS, ela funciona perfeitamente tanto na MIUI e, obviamente, na própria HyperOS, tá? E temos novidades aqui, galera, bem interessantes. Já são mais ou menos aí cinco anos de existência aqui do canal e, nesses cinco anos, eu nunca vi, sinceramente, quem acompanha aqui há bastante tempo vai poder confirmar isso. E eu nunca vi, galera, os aplicativos da versão global sendo atualizados tão rápido como estão sendo agora aqui na HyperOS. Há dois dias atrás, eu trouxe um vídeo aqui para o canal e mostrei algumas novidades que o aplicativo de segurança da versão chinesa havia recebido, como o Blan na barra lateral e uma opção que eu vou mostrar aqui para vocês também, lá em bateria e carregamento otimizado e tudo mais. E dois dias depois, galera, o aplicativo aqui da HyperOS global foi atualizado trazendo os mesmos recursos. E olha só, galera, temos aqui no aplicativo global de segurança o Blan aqui na barra lateral, tanto no modo claro como no modo escuro. Eu vou colocar aqui no modo escuro para vocês verem como que fica. Vou ativar aqui o modo escuro e olha só como que fica o Blan aqui na barra lateral. Recurso esse, galera, que chegou na sexta-feira, quando saiu a HyperOS Dev e agora já temos aqui na versão global do aplicativo de segurança. Uma outra novidade que chegou aqui também, vamos entrar aqui no aplicativo de segurança, eu vou colocar aqui no modo claro porque fica melhor para a gente enxergar. Vamos aqui até a parte de bateria, vamos em proteção de bateria e aqui agora nós contamos aí com duas opções. O carregamento regular e aqui na descrição diz assim, sempre permitir carregamento até 100%. E aqui abaixo nós temos o carregamento otimizado, né? Ele vai ajustar aí o carregamento com base em cenários de uso, né? Leva um tempo aí para o dispositivo entender como que você usa para ele se adaptar e a sua rotina. E aqui dentro nós temos a opção, né? Clicando aqui na setinha, de proteção de carregamento noturno. E aqui ele diz que é para fazer o ajuste automático da duração do carregamento para retardar o envelhecimento da bateria. Então ganhamos aí essas novidades aqui através do aplicativo de segurança, né? Dessa atualização, como eu mostrei para vocês, temos aqui o Blan na barra lateral, tanto no modo claro como no modo escuro e esse recurso aqui do Blan da barra lateral, galera, ele é independente das texturas avançadas, do recurso das texturas avançadas aí está ativo, tá? Como vocês estão vendo aqui, eu vou vir aqui em tela e brilho e aqui não está ativo o recurso aqui das texturas avançadas. Galera, é o seguinte, esses recursos aqui, no caso o Blan, tanto no modo claro como no modo escuro, na barra lateral, ele só estará disponível em dispositivos que têm suporte às texturas avançadas. Trocando aí em miúdos, Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 12T Pro e o Poco F5 Pro, tá? Somente esses dispositivos terão o Blan aqui na barra lateral, tanto no modo claro como no modo escuro. Isso aqui, quem determina é a Xiaomi e não o blindado, tá? É um recurso aí que não depende das texturas avançadas, né? Como vocês viram ali, eu não precisei ativar, mas só estará disponível em dispositivos que têm suporte aí às texturas avançadas. O outro recurso aqui, que eu mostrei para vocês na questão aqui da bateria, isso aqui também vai depender. Essa opção aqui do carregamento regular, eu não sei se vai aparecer em todos. Eu não tenho todos os dispositivos e não tenho como testar em todos os dispositivos, tá? Eu passo o feedback aqui do que eu sei e em quais dispositivos eu tenho certeza que funciona. Cabe a você testar. Os outros recursos que já estavam aí no dispositivo de vocês, que são voltados aqui ao aplicativo de segurança, GameTube e tudo mais, barra lateral, continuarão aí aparecendo normalmente. Outra coisa muito importante, eu já avisei e vou avisar aqui novamente. Essas novas versões aí do aplicativo de segurança não têm mais a opção de ouvir aqui áudio de vídeos do YouTube com a tela desligada. Se acostumem com isso, porque essa opção aqui certamente não deve voltar, porque é um recurso pago do YouTube e certamente foi a Google e o YouTube aí que solicitou essa retirada, porque o recurso continua na versão chinesa. Bom, instalação, todo mundo já sabe como que funciona. Baixa o aplicativo, coloca para instalar, tá? Funciona perfeitamente tanto na MIUI como na própria HyperOS, obviamente. E aí você clica em atualizar e você terá acesso aí a essas novidades, tá? Como eu falei, Blur aqui na barra lateral somente em dispositivos aí que tem suporte, né? As texturas avançadas, apesar do recurso não depender das texturas avançadas. Quase que não sai, tá? E a opção ali do carregamento regular deve aparecer em mais outros dispositivos aí sem seus tops de linha. Porém, vocês vão ter que testar para ver se aparece, tá? No mais é isso, galera. Conteúdo em primeiríssima mão aqui no canal. Se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Estamos juntos e até a próxima! Tchau, 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 tchau.